E se você desse de cara com o gênio da lâmpada? Quais seriam os seus três pedidos? Às vezes a gente anda procurando resolver a vida dessa forma, contando, quem sabe, com a sorte, jogar na loteria, ganhar uma herança de um tipo que a gente nunca viu na vida, e os nossos pedidos vão se acumulando, e na maioria das vezes eles são bem egoístas. Nós queremos aquilo que vai nos dar apenas prazer, e não pensamos em fazer algo de bom com aquilo que recebemos. O texto da carta de Tiago diz assim no seu capítulo 4, versículo 3, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjades em vossos prazeres. Às vezes nós ocupamos a nossa mente tanto com essas coisas que nós pedimos a Deus e não recebemos, porque pedimos mal. Não pedimos algo que não vai nos fazer bem, algo que glorifique o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, não faça pedidos egoístas, peça aquilo que vai te abençoar, e consequentemente abençoar aqueles que estão ao seu redor. Peça a Deus que você vai receber. Obrigado. 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 Obrigado.